Nosso amor tá dando certo, o nosso amor tá dando certo Tomara que seja pra sempre, tá quente e gostoso, tá pegando fogo Tá quente e gostoso, beigoso, tá marado, sai desse chão É café na cama, carinho na varanda, beijo na cozinha, desejo de amar Juga a mão, joga a mão, joga a mão Desejo de amar, desejo de amar Desejo de amar, desejo de amar Vivimos um pro outro, mas tudo muito bem A sorte está do nosso lado e a felicidade também Desejo de amar Juga a mão, joga a mão, joga a mão Desejo de amar, desejo de amar Com a gente é assim, com a gente é assim Eu sou louco por ela e ela é louca por mim Com a gente é assim, com a gente é assim Eu sou louco por ela e ela é louca por mim E as duas, e as duas, e as duas, e as duas Desejo de amar Tá ligado aí, senhor Desejo de amar Juga aí Desejo de amar Desejo de amar Pra cima Salvador Nosso amor tá dando certo Nosso amor tá dando certo Tomara que seja pra sempre Tá quente e gostoso, tem gozo, tá maravilhoso Tá quente e gostoso, tem gozo E o couro tá comendo aqui O papel é na cama, tá ali na baranda Beijo na cozinha Desejo de... Juga aí Pelo é na cama, tá ali na baranda Beijo na cozinha Desejo de amar Ah, ah, ah Desejo de amar Desejo de amar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Desejo de amar Tá show Vivemos um pro outro Muito bem A sorte tá do nosso lado E a fé Eu quero as mãos Eu quero as mãos Eu quero as mãos Ah, ah Desejo de amar Viga aí Ah, ah Desejo de amar Ah, ah Desejo de amar Ei Ah, ah Desejo de amar Diga pra mim Com a gente é assim Com a gente é assim A pessoa é o meu futuro É me é louco É por mim Com a gente é assim Com a gente é assim A pessoa é o meu futuro Amor, Iber, prepara aí É agora Joga a mão Vai, vai, vai Desejo de amar Ei Ah, ah, ah Desejo muito mais Ah, ah, ah Desejo de amar Ah, ah Ah, ah Desejo de amar Ah, ah, ah Desejo de amar Galera de igreja, abraço, abraço aí Desejo te amar